Hoje tem receita deliciosa, tem muita coisa. O que está chegando, Lu? Chegou a hora mais gostosa do seu dia do programa, chegou a hora do Culinária na TV. Culinária na TV. Oferecimento, hashtag, sou mais casa da picanha. Muito legal, então vamos cumprimentar aqui o nosso convidado, né? É o nosso querido chefe Luiz, que é lá da Casa da Picanha e ainda tem a promoção que a gente vai sortear um jantar para duas pessoas. Manda sua mensagem e vai ser pelo WhatsApp aqui do programa, 99972-1100. Esse jantar para você lá na Casa da Picanha. Chefe, tudo bem? Bom dia. Luiz Carlos novamente com a gente, tudo bom? Tudo bom. E aí trouxe uma receita bem própria para esse momento, né? Isso. Amanhã, sexta-feira santa, né? E hoje a gente trouxe um escabeche de dourado. Vamos preparar ele feito com molho natural, como a gente sempre vem falando. E aí que dá um sabor bem diferenciado, né? Isso aí. Ô Luiz, antes de você começar a trazer para a gente aí todo esse parato aí, a Casa da Picanha está funcionando hoje normalmente? Hoje está funcionando normalmente. Amanhã não abre? Amanhã abre. Amanhã abre com um festival de... um festival gastronômico só com... Só com peixe? Só com peixe. Amanhã, então, é o dia especial Casa da Picanha, só peixe. Mas aí você pode ir todos os outros dias lá. São dois endereços, né, Luiz? Isso. Hoje a gente está com o endereço na rua José Maradu e Reis, em frente à Escola Risoleta Neves, e na Caúla, próximo à Mamoré. Perfeito. E aí, o jantar que a gente vai sortear aqui, que é para duas pessoas, né, para um casal, para dois amigos, enfim, quem quiser, o pessoal vai poder ir lá jantar quando? Pode ir lá jantar até domingo, a gente pode ir... De hoje até domingo. De hoje até domingo, pode ir. Perfeito. Os ingredientes, primeiramente, produção, vamos colocar na tela então, quais são os ingredientes para a gente fazer esse prato que é uma delícia. Olha só, você vai precisar de 500 gramas de dourado, 300 gramas de tomates cozidos, sem pele, tá? Uma colher de chá de urucum, urucum é o colorau, 100 gramas de cebola cortada em tiras, 100 gramas de pimentão cortado em tiras, 50 gramas de pimenta de cheiro cortado em tiras. Virando a tela, porque temos mais ingredientes para a gente fazer esse prato maravilhoso, sugestão do nosso chefe Luiz, da Casa da Picanha. Seguindo, 2 massas de cheiro verde, 50 gramas de alho triturado, 2 colheres de chá de sal, 200 gramas de farinha de trigo e 300 ml de óleo. Daqui a pouco a gente repete para você, aí você pode estar tirando foto, pode estar anotando, quem não conseguiu anotar agora. Feito isso, os ingredientes já estão separados aqui. Os ingredientes já estão aqui, agora a gente vai temperar o peixe, né? Primeiramente o limão, que eu já coloquei um pouquinho de alho já para ele ir apurando. Vamos acrescentar mais um pouquinho de alho. Depois do limão, um pouquinho de alho. E o tempero tem aquela questão também, né Luiz? Aí pode ser a gosto do chefe, né? Isso. Ele pode estar colocando ali os ingredientes secretos de cada um. O importante é estar fazendo mais ou menos na ordem cronológica que ele trouxe para a gente aqui. Vamos acrescentar o sal. Agora se você quiser o melhor sabor, essa aí é a dica. Chefe Luiz da Casa da Picanha. Por exemplo, lá nesse festival que vai ter amanhã na Casa da Picanha, vai ser uma variedade de peixes? Amanhã vai ter muqueca, muqueca baiana, muqueca capixaba, vai ter o peixe delícia, vai ter o dourado escabecha. Tanto esse peixe de couro, quanto de escama, vai ser opcional. Vai ter tamba aqui assado, recheado. Tamba aqui de banda, sem espinha. Tem uma variedade de peixe bem grande. Você passou o alho ali, é? Isso. Esse alho ali tinha o quê? Só o alho mesmo? Esse alho aqui eu sempre gosto já de bater ele o alho, um pouco de azeite de oliva e cebola. Aí bate no liquidificador? Aí bate no liquidificador. Que é o alho que a gente usa no decorrer do dia. Também que você está esperta, né? Do dia. Tirando o segredo do chefe aqui, né? Viu? Bate o alho com a cebola e um pouquinho de azeite. Isso. Aí é o alho que a gente fica usando no decorrer do dia. Então aqui a gente já temperou o peixe. Certo. Temperou o peixe, a gente vai passar ele agora no trigo. Para fritar ele. Luiz, essa é a sugestão com o dourado, mas pode ser mudado por... O peixe ou é essencial que seja o dourado? Sinceramente, eu gosto, mas com o tambaqui, entendeu? Mas pode ser com qualquer outro peixe, ou surubinho, dourado, até peixe pequeno também, que nem pacu, sardinha, entendeu? Pode estar fazendo ele. No caso, a opção hoje aqui para a receita é o dourado a escabeche. Isso. Como a gente vai ter ele lá amanhã no festival, eu quis trazer um prato que a gente vai servir amanhã lá. Ah, detalhe, você que está acompanhando a gente aqui hoje, está pegando a receita, mas amanhã, você quer ficar mais relax em casa, mais tranquilo, pode dormir até mais tarde. E aí vai almoçar lá na casa da picanha e pode pedir esse prato aí, ó. É almoço e janta lá amanhã? Amanhã só, só janta. Vamos lá, o dourado a escabeche, está rolando aqui o Culinária na TV. Enquanto o óleo já está quente já, a gente enquanto vai colocar ele para fritando, a gente já passa para o molho. Certo, então frita o dourado agora e já passa para fazer o molho, né? Isso. Coloca ele para fritar. E aqui no Câmera Mais, no Culinária, é assim, meu, é ao vivo, é feito na hora. Para você aí de casa acompanhar o passo a passo e pegar as artimanhas dos chefes. Ó, detalhe, hein, Lu, para participar da promoção do jantar para duas pessoas na Casa da Picanha, é no nosso WhatsApp, mas tem que mandar mensagenzinha, né? Isso aí, mande no WhatsApp, 99972-00, dizendo o que você quer para concorrer ao jantar. Vai lá, vai lá, vai mandando. Está bombando o WhatsApp, viu? Muita gente participando. Está bombando, está bombando. Cadê a música aí, Gleito? Está bombando, está bombando, que é melhor o cara cantando do que eu. Aqui a gente vai colocar um fiozinho de... Desculpa aí, Sandra, aceita, a Sandra é dona da música, está vendo? Não perca, está a nossa amiguinha Sandra Santos, hoje na telinha aqui da Record TV, da SIC TV, a partir das 17h50, né, produção? Cidade Alerta Rondônia. E aí, chefe, colocou para fritar? Isso, já está fritando aqui, a gente vai para o molho. Aqui eu coloquei um fiozinho de óleo de... Eu vou acrescentar a cebola. Vamos deixar, dar uma dourada nessa cebola. Olha, o nosso molho, ele é feito, que nem eu te vinha te falando, ele é feito com tomate mesmo. A gente cozinha, a gente não trabalha com nada industrializado, tem que evitar o máximo. Tem a pelezinha do tomate, né? Isso. Esse aqui ainda deu para vir um... Já veio ali, mas passou batido. Vou acrescentar a pimenta de cheiro. Vai acrescentando aí, colocou a cebola, a pimenta de cheiro. Isso. E agora, o pimentão. Dá uma refogada. Isso, a gente vai deixar, dá uma refogada aqui. Enquanto vai refogando, eu quero repetir os ingredientes. Tem gente que está querendo saber quais são os ingredientes para fazer essa receita, que é o dourado à escabecha. Então, coloca na tela, você vai lá, tira a foto, guarda aí e faz quando você achar melhor. Então, esse prato que está sendo preparado aqui, a proposta hoje no Câmera Mais Culinária na TV, no oferecimento da Casa da Picanha. 500 gramas de dourado, 300 gramas de tomates cozidos sem pele, uma colher de chá de urucum, 100 gramas de cebola cortada em tiras, 100 gramas de pimentão cortado em tiras, 50 gramas de pimenta de cheiro cortado em tiras. Tem mais ingredientes. Virou a tela. Dois maços de cheiro verde, 50 gramas de alho triturado, duas colheres de chá de sal, 200 gramas de farinha de trigo, 500 ml de óleo. E aí você vai ter, então, essa receita maravilhosa, que é o dourado à escabecha. E aí, chefe, aí segue, né? Deixa chegando mais um pouquinho. Está dourando aqui, agora a gente vai acrescentar o alho. Vamos colocar aqui uma colherzinha de alho. E o urucum, colorau. Para dar uma... Cara, a receita, quando tem essa variedade aí, ó, de ingredientes, eu já curto bastante. Muito gostoso mesmo. Lembrando que está valendo a sua mensagem, vale um jantar para duas pessoas, lá mesmo, lá na Casa da Picanha, oferecido pelo nosso amigo Luiz, grande Luiz Carlos, que está fazendo hoje essa receita para a gente aqui. Manda no WhatsApp, 99972-1100. Daqui a pouco a gente já vai trazer o resultado. Não esqueça de colocar, eu quero ganhar o jantar, ou o jantar, ou a Casa da Picanha, qualquer coisinha que a gente identifique que você quer participar, já vai estar concorrendo. E telefone para ganhar o chocolate, se é o mesmo, é o mesmo número do WhatsApp. 99972-1100. Coloca lá, chocolate e coloca jantar. Qual que você quer participar do sorteio? Qual que você quer? Daqui a pouquinho a gente traz o resultado. Chefe, como é que está aí o preparativo? Já está quase no ponto, a gente vai colocar o tomate. Mas antes disso, a gente vai acrescentar aquele caldinho de camarão. Calda de camarão em pó. É fácil de encontrar isso aí, ô chefe? Olha, é um pouco difícil, é um pouco difícil. A gente... Esse aqui a gente pediu... Veio de Manaus ele, porque eu não estava achando aqui, entendeu? Esse caldo de camarão. Mas acabou eu indo no Gonçalves um dia desse e acabei vindo lá. Acabou encontrando lá. Encontrando. Então aí fica a dica. Caso também não tenha, pode substituir ou deixa sem? O que você sugera? Tem um outro também que é bem conhecido, que é o rondache. Rondache. O rondache é um caldo... Eles dizem que é preparado o caldo com peixe desidratado, entendeu? Ele vem bem apurado o sabor do peixe. E aí pode chegar próximo do resultado que você teria usando o caldo de camarão, né? Isso. Nosso dourado a escabeche. E o cheiro... Quinta-feira é assim, né? Começa a aparecer, né? O cheiro começa a pairar, começa a aparecer a galera, né? Vem a galera do comercial, vem a galera da edição. Vem, vem chegando a galera para o estúdio do Câmera Mais. Vem tudo que é lado. Para tudo que é lado. Vai brotando, gente, né, Lu? Mas é isso aí. Mas é uma delícia fazer o quê, né? É culpa do chefe, quem manda estar aí fazendo essa delícia para a gente aqui. Bom, é o seguinte. O chefe, Luiz, ele vai continuar nos preparativos aqui no nosso dourado a escabeche. E o cheiro vai cada vez mais ficando apetitoso aqui no programa. Luiz, atualiza para a gente como é que já está a situação. Como é que você chegou nesse momento aí? O molho já está quase no ponto. Agora a gente vai tirar o peixe, que já está frito já. Vamos passar ele aqui para esse prato, para escorrer um pouco o excesso de óleo. Você pode ver que ele fica bem douradinho. Muito legal, né? É legal você pegar essa ordem aí, porque isso facilita também na construção do seu prato, tá? Você viu que ele já primeiro temperou o peixe, já colocou para fritar, e depois foi lá, enquanto chegava o ponto ideal do peixe, foi preparando o molho, né, Chef? E você viu que é um prato bem rápido, né? Exatamente, a gente começou a fazer aqui, ó, e já está quase nos finalmentes. Isso. Geralmente acompanha com o que, Chef? É opcional? Hoje eu vi que você trouxe aqui. Olha, hoje a gente trouxe um baião lá, com certeza vai ser acompanhado com baião e arroz branco, e uma salada, né, e farofa. A farofa com peixe é uma combinação... Nossa, é perfeito. E atenção, isso amanhã vai ser a pedida especial lá da Casa da Picanha, para os dois endereços, Chef? Isso, para os dois endereços. Agora a gente vai dar uma... vai mergulhando ele aqui, ó. Bom, isso é legal, pega esse detalhe aí, ó, para ver agora como é que ele faz com o peixe depois de frito. A gente vai mergulhando ele, vai ir cobrindo o peixe. Depois que faz isso aí, é média de quanto tempo? Aqui agora é questão de um minutinho, só para dar uma pegada no molho. Porque também para ele não ter risco de... Só para os sabores se encontrarem, né, tanto com o molho e o peixe, né? Para também não ter... Vai uma troca de sabores aí. Para também não ter risco de ele ficar mole demais, né? A gente tem que deixar ele no ponto, na hora de tirar as postas do peixe bem firme. Vamos acrescentar agora um pouquinho de cheiro verde, um toque final. Perfeito, então, sendo assim, é um minutinho no fogo, a gente vai fazer uma pausa rápida, Lô? Uma pausa bem rápida, rápida mesmo. É interessante, né? A Luana já levantou, já apareceu aqui. Claro, sou fofa. Chega a hora de servir, né? Oi, tudo bem? Oi. Olha, lembrando, a gente vai fazer uma pausa rápida, Lô, enquanto o chefe termina de preparar o dourado, a escabeche. E o pessoal continua mandando mensagem, porque já, já, a gente vai ter o resultado, então, do sorteio. Um jantar para um casal lá na Casa da Ficaia. Exatamente, no 99721100. Continue participando. A gente já volta do intervalo, bem rápido. Até daqui a pouco. Vai embora, só se eu deixar. Hoje em dia...